preferência por essa ou por aquela candidatura. Portanto, o PDT, coerente com o desejo de reduzir o gasto das campanhas, mas sem comprometer o visual de campanha para democratizar o acesso do cidadão ao candidato da sua preferência. Portanto, o PDT orienta não. Como vota o PTB? PTB não, Sr. Presidente. Como vota o PCdoB? O PCdoB vota não, Sr. Presidente, porque os cidadãos têm direito de participar. A sociedade mostrou à Câmara dos Deputados em junho e julho que quer manifestar a sua opinião, não apenas nas ruas. Se nós somos parlamentares, nós devemos acreditar que os cidadãos também manifestam as suas opiniões com seus cartazes durante o processo eleitoral. Que tipo de parlamentares seremos nós se só acreditarmos que os cidadãos têm o direito de levantar os seus cartazes em protestos nas ruas. Uma das formas de protesto é também o processo eleitoral. Portanto, pelo direito do cartaz durante o processo eleitoral. Nós votamos não. Sr. Presidente, eu não entendo. Eu estou ficando meio doido aqui no plenário. Sabe o que acontece? Porque agora há pouco o pessoal estava aí votando sim, defendendo o fim das placas. Agora, de repente, ficou todo mundo bonzinho? É não. E é o espaço privado. Só que lá na minha terra, no Paraná, que deve ser diferente dos outros estados, para você colocar uma placa, você tem que pagar. Você tem que pagar a conta de água, pagar a conta de luz, você tem que pagar o espaço, pagar o IPTU, tem que colocar a placa. E a conta de luz. 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 E a conta de luz.